Simpsons Gamer Epa! Fala galera! Tudo bem com vocês? É o seguinte galera, estamos aqui no GTA novamente para fazer mais uma corrida de moto Akuma É isso aí, de moto Akuma, cara! Vamos lá? Vamos arrebentar aqui nessa moto Akuma E aí negado? Vamos lá galera! Não, a tua está com o garfo laranja, garfo não, com o quadro laranja A sua está igual a minha, está bem parecido Vamos lá galera, vamos ver se eu me dou bem nessa aqui Aí! Isso! Não! Porra que eu voei, velho! Vamos lá! Eita! Que caramba! Nossa, olha onde os caras criam a corrida, velho! Os caras são de caramba! Vamos lá! Vamos lá! Ah não, velho! Ah, o Asher está bem caindo na tua, velho! Vamos lá! Tô de boa aqui, cara! Vamos lá! Essa parte aqui é foda! Não, velho! Epa! Passei! Opa! Come ladrão, hein! Eu sou claustrofóbico! Não consigo fazer essas coisas! Vou ter que restaurar do mesmo jeito! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Pegar a velocidade! Ah, mano, meu amor de Deus! Ah, caramba, velho! Sacanagem! Ah, eu também não passei! Ah, eu também não passei! Porra, sacanagem! Sobe! Ah, velho! Vá, vai! Eita! Isso! Beleza! Como é que faz aí? Ajuda aí, porra! Tem que pinar, ué! Acelera! Acelera e empina! Ah, pô! Passei! Vem aqui! Vem aqui! Escada, filha da puta! Nossa, que sacanagem! É uma piruleta! Porra, não entendi isso aqui não! O que faz? Vixe! Vixe! Fala, pérdia! Não! Nossa! Caramba! Essa parte aqui é difícil, difícil essa parte aqui, tem que ir com calma. Heist. O mais fácil é o mais difícil. Vixe, cuzão. Não, tá mano, cada golpe é uns 200 mil, 100 mil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, vai, nossa, vai, vai de primeira cara, vai, 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 nossa, nem acredito cara. Passei ali, olha só. Caramba bicho. Vamos lá, opa, peguei aqui. Aí pergunta pra ele. Caramba, não dá pra sair aqui cara. Ô Romy. Oi. Você tá em que posição cara? Uai cara, eu tô em primeiro bicho. Mano, agora vai ser ruim pra pegar lá em cima velho. Aqui é só acelerar, tacar-lhe pau. Vai, ah, por um pouquinho velho, ah. Vamos, vamos, vamos caramba, vai, 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 vai. Aí, eita, peguei. Cara, eu tô mitando nessa corrida aqui bicho. Olha só. Olha. Caramba, eu tô pegando tudo de primeira cara. Tá foda aqui no trem bicho, ó. Eu tô com dificuldade pra chegar lá naquele terraço lá. Eu tô indo, passando direto aqui cara. Morrendo um pouco. Ó porra. Ó. Nossa, essa parte aqui é difícil pra caramba. Passei de primeira cara. Tem que pegar o checkpoint aqui. Isso. Peguei. Caramba bicho. O mito da Akuma, ó. Ah, mano, olha isso velho. Ah, pelo amor de Deus. Eu tava passando certinho. Ah, não deu cara. Errei. Caramba bicho. Acelera. Vai, vai, vai. Agora vai. Isso. Passei, passei. Leve aí pra mim a gente conseguir, cara. Ah, não. Tá lá em cima o checkpoint, olha. Caramba. Instaura aqui. Tá difícil, mano. Tá bom. Tá foda hein, watch. Que bom. Não. Eu tô batendo ali toda hora, cara. Você não tem ideia. Tá aquele bagulho verde naquele teto ali, né? Na hora que eu passo. Acelera, acelera. Vai, vai, passa. Passa isso. Ah, mano, eu morri dentro do checkpoint. Pela vida. Nossa, cara. Não, eu caí lá em cima. Meu moto ficou lá, pô. Ah, caramba. Aqui não dá pra pegar. Eita. Não. Eu acho que eu sou bem. Caramba. Olha, você passou ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Acelera. Vamos acabar, vamos acabar esse negócio. Tô vendo a bandeirinha de chegada. Vai, 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 vai. Caramba. Caramba. Morri, cara. Morri, mas peguei o checkpoint. Vou terminar aqui, galera. Noooo. Terminei. Eita, nice hein. Os iris. Ah, mano. Tá difícil, hein. Muita. Nossa, mano. Consegui chegar em um segundo, hein. Eita, né. Tem que pegar distância, cara. Acelera. Taca-lhe pau na moto aí, bicho. Que você passa. Taca-lhe pau na moto aí, bicho. Taca-lhe pau na moto aí, bicho. Isso. Aí, aí, aí. Isso. Aí, chegou. Morri Bati ali na mãozinha O carinha morreu E morreu Nossa, tem que chegar em segundo, mano Ainda meio que cagado Pô, só dois mil Passei pro level 102, hein Que bom, hein E é isso aí, galera Se gostou, deixa um like no vídeo Não esqueça de inscrever no canal Que é pra ajudar na divulgação E valeu Até o próximo Fui! E deixe o seu like Ou até o próximo Até o próximo Legenda Adriana Zanotto